Edelson Moura na TV Olá meus queridos amigos e telespectadores de todo o Brasil Chegamos para darmos início hoje a mais um programa Edelson Moura na TV Aliás, o último programa do ano Nós estamos hoje praticamente para nós aqui do programa Este é o último programa, é o encerramento do ano E o Edelson Moura já quer apresentar aqui os votos de um feliz 2019 para todos vocês Que vocês sejam muito felizes, que nós sejamos muito felizes aqui E ficaremos ainda com este programa no ar por muitos e muitos anos Para todo o país, alegrando os lares brasileiros e alegrando as vidas de vocês Muito obrigado pela sua audiência no Edelson Moura na TV E vamos chamar os nossos convidados especiais de hoje Vem aí Brasil, Andreoni Peliski Boal Cida Bispo Edelson Moura na TV Carminha Ribeiro Edelson Moura e você Edelson Moura na TV O Brasil está assistindo o programa de televisão do Edelson Moura Eu quero dizer que nós estamos também no rádio todos os dias Em muitas emissoras espalhadas por todo o Brasil Galera, feliz ano novo para nós Feliz ano novo A nossa primeira atração de hoje Vamos chamar aqui Produção, posso... Quem é que eu vou... Qual dos dois eu chamo primeiro? Eu vou trazer primeiro essa dupla que já esteve aqui É uma dupla assim de muito sucesso Eles fizeram muito sucesso em nosso programa E muita gente pediu para que eles voltassem Vem aí, Simon e Gabriela Já não falo mais de amor Já não sinto seu calor Já sofri demais Só quero te esquecer Me traga o uísque, por favor Pra acalmar a minha dor Encher a cara pra valer Beber até amanhecer E pra te esquecer Vou beber todas, vou enlouquecer O uísque e gelo pra me aquecer Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Já não falo mais de amor Já não sinto seu calor Já sofri demais Só quero te esquecer Me traga o uísque, por favor Pra acalmar o amendo Encher a cara pra valer Beber até amanhecer E pra te esquecer Vou beber todas, vou enlouquecer O uísque e gelo pra me aquecer Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Saudade Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Saudade O que virou? Agora eu quero só beber Beijar, curtir Não quero mais sofrer Vou comprar esse boteco É aqui que eu vou viver Saudade O que virou? Aô, beleza Deixa eu, eu vou ficar aqui no meio Aqui, Saima e Gabriela Meus amigos que já estiveram aqui conosco E um andorinha me falou Que você recebeu Muito telefonema Você recebeu Muita mensagem Realmente foi um sucesso E muita gente Enxerido Querendo saber se Ele é marido O que é que ele é Da Gabriela E eu fiquei sem resposta Sem resposta Agora vocês vão ter E agora? E agora? E agora? É ou não é? Fala ou não fala? Vamos ver quem adivinha, né? Rapaz Você adivinha? A satisfação imensa De ter uma Mulherão desse na minha vida Mas realmente Ela é minha Ah, que legal Então Seus Seus Enxeridos Desculpa, mas Seus Enxeridos Eu cheguei primeiro Ela é dele Oh, meu Deus Ela é dele E ela é minha Nós somos um casal, sim Somos um casal, graças a Deus Estamos aí juntos No amor E na música E no amor pela música E quantos anos que você Suporta o Saimon? É isso aí, é verdade Olha, tem 21 anos que o Saimon me suporta Ah, é? Negativo Eu dou trabalho pra essa mulher Moço Gente Vocês vão sentar aqui Conosso Vão ficar no palco Eu quero também registrar A nossa felicidade De ter vocês aqui Mais uma vez Né? A satisfação é só Nossa, viu? E façam deste programa A casa de vocês Legal? Vamos sentar Obrigada, Adelson Moura Ah, legal Esse programa aqui é um sucesso E a gente Obrigado Só tem que agradecer Essa porta aberta Que nos recebeu aqui hoje Mais uma vez Pra fechar o ano Com chave Obrigado, obrigado Muito obrigado Olha Eu peço a vocês Encarecidamente Este programa é um programa Não, não, não Eu só vou renovar O contrato dos quatro Eu vou falar isso aqui Leoginho é testemunha Porque Leoginho é meu diretor financeiro Ele que cuida do dinheiro Desse programa Então assim Então assim Se por acaso Carminha não mudar O comportamento dela Nesse programa Ela será demitida Cida Você sabe que eu sou A caçula, né? Da equipe Eu sou a caçula Eu entrei esse ano De amor De 2019 Hoje está lindo Eu estou acordado pra você Eu estou acordado Vem aí mais uma atração No programa Edelson Moura na TV Eu chamo a nosso palco Duarte Ribeiro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vem se esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara E finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem o seu não Consigo mais um mil Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Por favor Não pergunte por mim Vem se esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara E finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu não valio o real Mas eu adoro Para todo o Brasil Duarte Ribeiro Tudo bem, Nelson? Duarte, meu amigo Prazer recebê-lo de volta Prazer é todo meu Me conta tudo sobre a sua vida Sobre sua trajetória Rapaz, depois que eu vim aqui No Edelso Moro Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que é tanto dinheiro Que você tá ganhando Que agora você comprou Um ônibus do tamanho Do avião Você tá trabalhando Eu pensei Porque quando eu vi O ônibus parado lá Eu falei Gente, será que é o Do Paul McCartney? Aí a pessoa falou Não É do Duarte Ribeiro Rapaz, parabéns Obrigado 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 Mais uma vez Por essa oportunidade Maravilhosa De estar aqui no seu programa Que bom Nós vamos fazer um breve intervalo Antes eu quero chamar A atenção aqui Eu quero pedir desculpa Aos senhores espectadores O programa tá lindo Lindo, maravilhoso Sensacional Mas a própria pessoa O próprio ele Que arrumou tudo isso O próprio ele Está esculhambando o programa Acredito não Mas ficou bom demais Hoje é carnaval Por acaso É carnaval Hoje tem festa De boi-bombar Não Não E veio vestido Desse jeito Como é que pode Você Por que essa roupa Esse homem esculhamba Comigo Mas ele me ama Mas por que essa roupa Geralmente Réveillon É festa É alegria É carnaval É brilho É brilho É alegria Réveillon Verdade Desculpa Andreone Retiro tudo Que falei Você vai ficar Comigo aqui Nós vamos fazer Um breve intervalo Eu volto Já já Daqui a pouco Tem mais Duarte Ribeiro Tem mais também Saime e Gabriela Até já Brasil Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele A dor vai embora Dor se foi É o geomassageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio Imediato das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com beleza Doente de amor Hoje eu vim aqui Para esquecer dela Resolvi sair Do coração de baixo Eu sigo pra boate Aqui do lado sul Vou acabar com tudo Que se exploda o mundo Toque boate azul Programa Edelson Mora Está no ar Estamos de volta Para todo o Brasil Eu tenho aqui A solução Para as suas dores Só Dor Se foi Isso mesmo Agora Eu não sei Esse produto Ele é natural E Eu terminei descobrindo Esta semana Uma outra utilidade Desse produto Foi sem querer Eu não queria Eu juro que eu não queria Mas Eu terminei descobrindo Uma outra utilidade Gente Eu detesto Muriçoca Eu não gosto De Muriçoca Muriçoca Se você estiver me assistindo Eu não gosto De vocês Eu não gosto Detesto vocês Quando vocês Picam eu Cada picada Que vocês dão em mim Eu xingo vocês Eu não gosto De Muriçoca E então Eu estava trabalhando No estúdio Fazendo meus programas De rádio E as Muriçoca Comendo minhas pernas Comendo meu pé Eu Coçava Coçava E aquela coceira Foi me dando um desespero E eu aí não tinha nada Para poder Normalmente eu passo álcool De tanto desesperado Que eu fico Aí nesse dia A única coisa que tinha Era doce foi Eu passei doce foi Na mordida de Muriçoca Aliviou Melhorou Eu falei Gente Eu descobri Outra utilidade Para o doce foi Aí levei doce foi Para o médico Cheguei lá Doutor Esse trem aqui Tem algum veneno Que mata As picadinhas de Muriçoca O doutor disse Tem Todos os componentes Que tem nele aqui São bons Para Mordida Contra Mordida de Muriçoca Então Além do doce foi Desculpa contar essa história Eu tenho que contar a história Isso é muito bom Porque ninguém gosta De mordida de Muriçoca não Você gosta De mordida de Muriçoca? Não Eu não gosto De mordida de Muriçoca Ninguém gosta Ninguém suporta Verdade Então ó Doce foi É para as dores E também Quando os mosquitos Morderem as suas crianças Pode dar uma massagem No lugarzinho lá Com o doce foi Que vai melhorar Tá certo? É mais um produto Da saúde Com beleza Obrigado Marina Agora eu Sinceramente quero Falando sério Agora com vocês Não podemos Deixar de agradecer Principalmente Eu vou falar com as pessoas sérias Por favor Marcelo José Você é a pessoa Que eu gosto de me reportar Eu vou começar Mandando um alô Posso mandar um alô? Aí você já Você não é mais sério não Não espera aí Você já está escondentando Esse alô Esse alô é importante cara É Senão a mulher vai xingar Ela xingou aí o Andreone Quem é o alô? É a dona Cleusa Dona Cleusa lá de Pouso Alegre Minas Gerais Pouso Alegre Feliz ano novo pra senhora Um beijo grande Pra senhora e pra sua família Bom demais Pouso Alegre Muito obrigado Agora vamos nós Vamos O que é que eu estava falando mesmo? Você disse que ia começar por mim Alguma coisa boa Ia falar sério É É É que este ano De 2019 É um ano de muita expectativa Pra esse programa aqui Certeza Pro povo brasileiro Porque nós vamos Crescer esse programa Ele vai crescer Tanto Que você Amém né Cida Vamos profetizar isso Só falta agora O programa é Delson Moura na TV Vai tomar conta Das manhãs de domingo Da Rede Record No Brasil Da Rede Record Se Deus quiser Vamos profetizar isso aí Cadê a nossa próxima atração Marina me dê a capa desse CD aqui Esta pessoa Está vindo de Minas Gerais Especialmente pra participar do programa Edelson Moura na TV de hoje E nós vamos recebê-lo com muito carinho Silvio Moreno Com meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda a franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda a pobreza E do meu dinheiro Não quer um vintém Querido O dinheiro faz parte da vida Mas não resume tudo No coração de uma mulher Ouça a voz do coração Que será um dia No jogo do amor Um vencedor Eu não pensava que fosse assim A mulher quando gosta de um homem Rico ou pobre Pra ela tanto faz Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu já sofri Eu já chorei Pensando nos dias felizes Que junto dela Eu já passei Eu já sofri No palco do programa Edelson Moura na TV Silvio Moreno Legal Silvio Me diga como é que você está Como é que você vai Tudo bem Agora melhor estar aqui com você É O prazer é muito grande Receber um mineiro Você não nasceu em Minas Gerais Nasci em Minas Gerais Você tem cara de pernambucano Cabeça chata Cabeça chata Você tem cara de pernambucano Não Eu sou mineiro mesmo Nasceu lá em Minas Gerais Qual o lugar que você nasceu Eu nasci lá em Eu nasci lá em Ponte Alta Mas a minha avó me batizou em Uberaba Eu sou de Uberaba mesmo É de Uberaba De Uberaba Eu nasci em Ponte Alta Monte Alta ou Ponte Alta? Ponte Alta Ponte Alta A terra do Silveira e Silveirinha A terra do Silveira e Silveirinha Você nasceu lá Nasci lá Ah que beleza Então Mas interessante que essa música aí Ela tem uma frase Que é uma frase muito bonita É Que fala do dinheiro Fala do dinheiro Não compra Não compra amor Não compra o amor Não compra o amor Amor é estar no Deus Eu já tentei muitas vezes Então Diversas vezes comprar o amor Não compra Mas eu não consegui Não consegui não Aí eu ganhei Ganhou Um amor de graça É isso aí Porque se você pensar direitinho Você vai começar a pensar Como é que o cara compra o amor Não tem jeito A coisa perfeita que Deus fez É perfeito o amor Agora tem o camarada Que eu conheço aqui Tem uma pessoa Por exemplo Aqui nesse programa Que ela Ela fala Que é amor Ela fala que é amor Pelas pessoas Mas não é Amor ao dinheiro da pessoa Ao dinheiro da pessoa Também é outra coisa É diferente né Tem pessoas que tem amor Ao dinheiro da pessoa Ao dinheiro da pessoa Porque outro dia eu vi Com esses olhos Que a terra há de comer Eu não gosto Eu não gosto de falar coisa Que não é verdade não Verdade Eu vi assim Ela botou no facebook lá Eu amo esse homem Aí ela estava lá Os pés do cara preto Assim sujo Sujo E ela beijando os pés do cara Olha aí Vê se uma mulher que ama Beija os pés do homem Do homem sujo Por causa do dinheiro faz tudo Tá certo É o dinheiro Faz tudo Você acha que é o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro mesmo Legal Silvio Você vai mandar Vai mandar um abraço Para Minas Gerais Porque diz que tem Tem pessoas especiais Lá em Minas Assistindo a gente Muita gente O programa lá é muito bom Mas um abraço que eu quero que você manda Sim Primeiro É para minha esposa Rosinha Que está assistindo a você Está assistindo a nós Dona Rosinha Um abraço Dona Rosinha Minha filha Dayana Da Uberlândia Da Uberlândia E eu quero que você agradece O Nathan ali Que é o meu colega de muitos anos Como é que é o nome dele Como é que é o nome dele O Nathan Aquele lá Nathan E a esposa A esposa É a A filha A filha Legal Então eles estão me dando Uma força Estou lá na casa dele Que legal Que bom Obrigado gente Você vai continuar no nosso palco Sente ali Ao lado do Duarte Ribeiro Que nós vamos dar continuidade Ao nosso programa Obrigado Sentadinho ali Depois a gente conversa mais Andreoni Pelinski E a sua indumentária Do Boi Corrompido Este é o Boi Corrompido Porque tem o Caprichoso Tem aquele outro Que é o Boi Garantido Você é o Corrompido É o Boi Corrompido Isso aí é Deus Agora Brasil Os Alôzinhos Do Edelcinho Isso Num oferecimento Da Moriçoca Do Edelcinho Picou Ficou Vermelhinho Usou o Doce Foi E ficou o Saradinho Marina Por favor Traga o Doce Foi Eu tenho que fazer propaganda Desse produto Que é um dos mais vendidos No Brasil Agora também A nova descoberta Do Edelso Moura É bom para Pica Do Que é isso Não é Picada de Moriçoca De Moriçoca Isso Picada de Moriçoca Né Marina E agora vamos Está aí o Doce Foi Vamos aos Alôzinhos Do Edelcinho Aproveitando e desejando A você um ano novo Especialmente espetacular E principalmente Com muita saúde E uma chuva De benção de Deus Para todos vocês Vamos lá Leonardo De Vanderlândia Tocantins Manda um alô Manda um alô Para mim Gosto muito Do programa Edelso Obrigado Leonardo Muito obrigado Elisângela Lagoa Grande Maranhão Edelso Amo o seu programa Mande um alô Para mim Alô para Robson e Cleide Somos de Goiôerê Paraná Paraná Chefe Goiôerê João do Paraíso Passa o programa De rádio Do Edelso Amor Deixa eu vender Meu peixe Venda Passa o Edelso Amor No rádio Vai lá É assim que eu gosto Márcia Moro na cidade De Iati Pernambuco Ah peraí Iati Passa o programa De rádio Do Edelso Amor Vai lá Ele gosta Vai Manda um abraço Para o pessoal De Iati E para minha mãe Antônia Que não perde Seus programas Obrigado Muito obrigado Clarislândia De Goiatins Tocantins Assista o seu programa Todos os domingos Goiatins Passa o programa De rádio Do Edelso Amor Está falando aqui Durante a semana Te ouço Pela rádio Manda um alô Rádio Sucesso De Goiatins Muito obrigado Vendendo peixe José Rodrigues Edelso Amor Mande um alô Aqui para nós Da cidade de Tupirama Tocantins Tupirama Passa o programa De rádio Do Edelso Amor Muito obrigado Ele aproveita Ele aproveita Edelso Manda um alô Para Zé Gordinho Em Heliópolis Bahia Heliópolis Passa Heliópolis Eu tenho dúvida Heliópolis Passa Edelso Amor No rádio Eu tenho dúvida Tem dúvida Tem dúvida Edelso Amor Eu sou Carlos Carlon Desculpa Almeida Manda um abraço Para a cidade de Boquira Bahia Boquira Passa o programa Edelso Amor Do rádio Muito obrigado Edelso Amor Manda um alô Para mim Rogério E minha mãe Maria De Ouro Branco Alagoas Opa Que bom Alagoas Obrigado Obrigado Alagoas Joana Oliveira De Fátima Tocantins Não perca o seu programa Os domingos Mariana Luiz Eduardo Magalhães Bahia Também adora o seu programa Edelso Amor Manda um alô Para mim Domingos Reis de Cajazeiras Pará Oh beleza Andreone E pra gente Pode falar Lá vem Lá vem Eu quero dar uma bronca Nessa produção Desse programa Produção Vocês não mandam aqui Quando Andreone Estiver no palco Vocês não façam Sinal para eu cortar ele Que eu não corto Olha o sinalzinho Marina Vem fazer o sinalzinho Faz o sinalzinho Que produção Está fazendo Para o Andreone Marina Como é que é O sinalzinho Isso Para nós Encerrarmos Então Poxa vida Arleiciane De São Benedito Do Rio Preto Maranhão Manda um alô Para o Emerson Obrigado Emerson Obrigado Todo mundo Gente Na semana que vem Eu não estou aqui Já vou estar viajando Mas Edelson Moura Vai estar Fui Feito um novo Meu povo Boa viagem Andreone Eu volto daqui a pouco Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil Bom O corpo necessita De cálcio Para formar E manter Os ossos fortes O cálcio Também é necessário Para funcionamento Adequado do coração Músculo Sistema nervoso E coagulação sanguínea A presença Da vitamina D Ajuda na absorvição Do cálcio Pelo organismo E na prevenção Da perda de cálcio Dos ossos Inclusive Gente Calcim D3 Também pode ser utilizado Para complementar As necessidades diárias De cálcio E vitamina D3 Que o seu organismo Necessita Especialmente Se a sua alimentação Não contém Não contém Quantidades adequadas De cálcio E olha só Que bacana Viu O cálcio DDD61 Telefone 3532 6993 Ou procure Nosso representante Na sua cidade Falei pra você Calcim D3 A sua saúde Agradece Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Cifoi Com ele A dor vai embora Dor Cifoi É o gel massageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio Imediato das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com beleza Programa Edelson Mora Está no ar Já estamos de volta Para todo o Brasil Com o programa Edelson Mora Na TV Nosso querido Andreone Pelinsky Está acontecendo No Palácio do Planalto Uma homenagem Aos bois Do Amazonas Do Amazonas E ele teve que sair Um pouco antes Para este acontecimento Muito importante Em Brasília Sucesso para o Andreone Muito obrigado Foi ele quem Como é que se fala Recebeu O único Do programa Edelson Mora Na TV A receber o convite Para estar no Palácio do Planalto Recebendo essa homenagem Dos bois Do Amazonas Muito bem E aqui comigo Palmas para o Andreone Ele merece E aqui comigo A parafina de Urucum Da Saúde com beleza A pessoa outro dia Disse para mim Edelson Mora Ouço você sempre falando Da parafina de Urucum É para que mesmo Hidratação profunda Da pele Eu sou suspeito De falar Porque a minha pele É bonita assim Porque eu uso A parafina de Urucum É uma pele hidratada Tem um perfume Maravilhoso Todas as vezes Que eu passo a parafina No meu corpo Eu A minha esposa Ela gosta muito De ficar me cheirando Então Eu recomendo Para os diabéticos Porque todo diabético Tem a pele ressecada E esse ressecamento Até incomoda a pessoa Eu recomendo Para você Que é diabético Você que tem Problema sério De pele ressecada Chega racha Use a parafina De Urucum Da Saúde com beleza Tem que ser essa aqui Tá bom gente? Esta é o Edelson Mora Garante É exclusiva Da Saúde com beleza Você encontra em todo o Brasil Através dos nossos representantes E também Através do site Da Saúde com beleza Onde você pode comprar Compre muito nesse site Vende muitas coisas Saúdecombeleza Saúdecombeleza Ponto com Ponto br Parafina de Urucum Da Saúde com beleza Obrigado Marina Muito obrigado Meninos Guerreiros Do Alto Sertão Do Alto Sertão de Goiás Vamos cantar Para o público brasileiro Simon e Gabriela Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não É só briga de amor Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não A gente briga, chega e chora Mas é da boca pra fora Não dá nada não A gente briga e depois você vai embora Mas é da boca pra fora Não dá nada não Você me xinga, me maltrata, me ignora Mas é da boca pra fora Não dá nada não É o sentimento que machuca o coração A gente briga e sempre quer ter razão Depois que passa a solidão Aperta o peito Nem durmo direito Pensando em você Não dá nada não Não dá nada não É só briga de amor Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não A gente briga, chega e chora Mas é da boca pra fora Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não É só briga de amor Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora Não dá nada não A gente briga e depois você vai embora Mas é da boca pra fora, não dá nada não Você me xinga, me maltrata, me ignora Mas é da boca pra fora, não dá nada não É o sentimento que machuca o coração A gente briga e sempre quer ter razão Depois que passa a solidão, aperta o peito Nem dormirei pensando em você Não dá nada não, não dá nada não É só briga de amor, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora Não dá nada não, não dá nada não Não dá nada não, é só briga de amor, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora Não dá nada não não, não dá nada não É notícia Qual é a boa? Eu falava assim pra mim, Edelson Eles têm filhos de 20 anos de idade Temos um filho de 20 anos Mulher, você foi congelada Você parece ter 20 Amém, obrigada Nossa Vou sair daqui hoje mais feliz, já estou mais feliz Você também parece um menino Eu tava olhando pra você sentado ali E eu chamei o Leoginho de mentiroso Eu falei, deixa de você ser mentiroso Pode chegar a câmera muito perto, porque aí vem realmente que não é Essa coisa toda Vamos abraçar os meninos aqui Aplaudir os meninos de Goiás Lusiânia, né? Formosa Formosa de Goiás Terra do meu querido Antônio Vitor Só faltou ir lá no Tiquira, né? Tomar aquele banho lá É, de cachoeira, lembro Lembro, vamos tomar aquele banho lá E comer a galinha caipira, né Simon? É verdade Tá convidado Legal Edelson, aproveitando Sim Falando do nosso filho Simon Kays tá lá assistindo Não pôde vir com a gente Que bom, manda um abraço Um grande abraço Sabe da próxima vez Você traz ele aqui pra gente mostrar Na hora Edelson Moura falou e a gente mata a cobra e mostra o pau É verdade É verdade Obrigado, gente Muito obrigada Você já foi apresentadora de televisão? Ô, meu sonho Porque você tem uma imagem bonita, uma imagem boa Eu vou falar o nome de uma atração De um cantor internacional que vem aí E você vai anunciar ali pras câmeras Você vai anunciar esse cantor Olha só a sensibilidade Vou falar no seu ouvido porque Você vai fazer a seu jeito, tá? Você faz a seu modo Hum, uma atração Apresente o cantor Para o público A próxima atração Do programa Edelson Moura Na TV Apresente Pessoal, agora temos uma novidade pra vocês Uma atração Nacional Conhecida no Brasil todo Que foi sucesso nos anos 70 Cantor Compositor Apresentador De TV E vem pra vocês Edelson Moura Eu quero lhe pedir a sua vida Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não Por isso não Venha falar de adeus Eu quero lhe pedir um pouco de amor Eu quero lhe pedir um pouco de amor O desejo Não se morre de amor e de beijos O que mata é a solidão Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quer estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixa parar Esta chama de amor Este novo desejo Não se morre de amor e de beijos O que mata é a solidão Olha, não deixa parar Esta chama de amor Este novo desejo Não se morre de amor e de beijos O que mata é a solidão Olha, não deixa parar Esta chama de amor Esta chama de amor O que mata é a solidão Este é o nome desta música Eu estou finalizando um trabalho Este CD que o Edelson Moura está lançando Meus grandes sucessos Gravados por mim no passado E gravados por muitos outros artistas Que me deram a oportunidade Que me deram a oportunidade de gravar as minhas canções Vem aí O CD é Edelson Moura Para mais de 60 Eu estarei Voltando aos palcos A partir deste ano Que vem agora Que está começando Estarei voltando Visitando mais de 50 cidades brasileiras Em 50 shows Que foram vendidos Para Pinheiro Rio Shows Uma empresa do Rio de Janeiro Administrada pelo nosso querido empresário Nilton Pinheiro Que teve a coragem De investir Em 50 shows Do Edelson Moura Ele disse que já vendeu 40 Que beleza Obrigado Volto já já Com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele A dor vai embora Dor Se Foi É o gel massageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com beleza Bom, o corpo necessita de cálcio Para formar e manter os ossos fortes O cálcio também é necessário Para o funcionamento adequado do coração Músculo, sistema nervoso E coagulação sanguínea A presença da vitamina D Ajuda na absorvição do cálcio Pelo organismo E na prevenção da perda de cálcio Dos ossos Inclusive, gente Calcim D3 Também pode ser utilizado Para complementar as necessidades Diárias de cálcio E vitamina D3 Que o seu organismo necessita Especialmente se a sua alimentação Não contém Quantidades adequadas de cálcio E olha só que bacana, viu? O calcim D3 Fortalece os ossos Reduz o risco de diabetes Aumenta o ganho de massa muscular Ajuda também na saúde mental Ajuda na diminuição das dores Das juntas E bom também para as dores reumáticas Auxilia no tratamento da artrite E artrose e muito mais Então não perde tempo E peça agora O seu calcim D3 Pelo site Dasaudecombeleza.com.br Ou ligue no horário comercial Do telefone que está aí No seu vídeo, viu? DDD 61 Telefone 3532 6993 Ou procure o nosso representante Na sua cidade Falei para você Calcim D3 A sua saúde agradece Meus amigos, estamos de volta Com o programa Edelson Moura na TV Deixa eu falar com você Que é artista Que é cantor E quer divulgar o seu trabalho Quer vir fazer uma apresentação Em nosso programa É tão fácil Aqui estão os contatos Para você falar com a gente Falar com a nossa produção Deixe uma mensagem No WhatsApp Diga que você Porque são muitas as mensagens Que o Edelson Moura recebe Todos os domingos Às vezes as pessoas dizem assim Nossa, mas demora muito a falar Meus queridos Eu recebo 3 milhões de mensagens Por programa É o Brasil inteiro assistindo a gente Nas parabólicas Nos canais terrestres Então imagina Quando a gente coloca esse telefone aqui O tanto de mensagem que chega São milhares de mensagens E a gente leva realmente Um tempinho Até chegar na sua Porque as moças ficam lá Trabalhando dia e noite Atendendo as pessoas Mas nós vamos Entrar em contato com você Deixe a sua mensagem Aqui no nosso WhatsApp Tá ok? Venha fazer parte do programa Edelson Moura na TV Meu querido Silvio Moreno Você vai cantar pra nós Direto de Minas Gerais De volta Aqui no programa Edelson Moura na TV Cante pro povo Silvio Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Em meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor Que voou em mim Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Alô, Zezé Maior poeta vivo Um abraço do Silvio Moreno Obrigado pelas canções e alegria Obrigado, obrigado a você e Luciano Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu Em meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Em meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor Que voou em mim Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor Rapaz, olha Silvio Eu e a Marina Marina, a gente tava se esbagaçando de cantar Eu e ela Passa o microfone pra gente fazer como era que a gente tava cantando Como é que era? Ai, 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 ai Como é que era, Marina? Ai, 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 ai Deixa eu mostrar o trabalho, Marina Você ganha tão caro Não quer mostrar o CD dele, não? Vamos mostrar o CD do Silvio O cara falou assim, vem cantar aqui Ele falou assim Meu maior prazer é ver o CD na mão dessa moça Você lembra disso? Eu lembro disso Agora também o seu maior prazer É ver o seu CD na mão dessa moça Na mão dessa moça aqui Esse é o que, que número que é esse CD? Esse CD é... 23º, 45º, o primeiro, o segundo, o terceiro? Não, é o segundo Ah, é o segundo É, é o segundo Legal, Silvio, parabéns Muito obrigado Mas eu queria, eu queria fazer um convite a você Porque eu fiquei sabendo É Que você canta aquelas músicas de reisado, né? De reis Reisado Eu sou o Fulião É Fulião Fulião, né? E tem aquela música que o pessoal canta muito Lá em Minas Gerais É Tô, 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 tanto de tempo 25º, o capitão fala assim, o capitão puxa 25º de novembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Todo mundo responde Todo mundo canta 25º de novembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Legal Leve pra Minas Gerais, Silvio Moreno Um abraço pro povo mineiro Vem pros cantores de Minas, vim pra cá Vim pra cá, vou cantar Vim cantar aqui Você tá feliz? Graças a Deus E eu tô mais feliz ainda Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? A gente fez muita coisa pra poder vir Então graças a Deus Muito obrigado Você vai sentar lá de volta Que nós vamos continuar Com o nosso programa Eu quero falar Eu quero falar Deste produto que está revolucionando E todas as pessoas estão comprando E todas as pessoas estão gostando Ah, Marcelo José É o truque O novo produto da saúde com beleza O tônico sexual do momento Esse mesmo Truque O novo produto da saúde com beleza Que nós lançamos agora É novo Já está fazendo muito sucesso Já está chegando a todas as cidades A todos os nossos representantes Gente, truque É bom também Para o colesterol Triglicerídeos Uma... Olha É bom para... Hã? Pra TPM Pra mulherada Entendeu? Isso mesmo Ó Truque Não é só pro Marcelo José Não Pro homem não É pro homem E para a mulher Não é, Cida? Deixa eu te fazer um pedido Já que a gente está em ano novo Sim A Marina vai entrar de férias Desse eu fazer Ser a garota Propaganda Saúde com beleza Ah, é? É o meu sonho Ah, é? Seu sonho? É Já está convidada, Cida Vou ficar no lugar da Marina Vou ser a garota A propaganda da saúde Com beleza Isso, meu Obrigado, Cida Vamos trazer Duarte Ribeiro No palco De volta do programa Edelson Moura na TV Para todo o Brasil É ele Aô, Brasil Você é Duarte Ribeiro A lua cheia está brilhando sobre nós Eu não me canso de ouvir a sua voz O teu sorriso está me falando Tudo que eu sinto eu vou dizendo no segundo Eu vou te olhar nos olhos Vou dizer sorrindo o que não há no mundo A volta ao meu Eu vou te olhar nos olhos Vou dizer sorrindo o que não há no mundo A volta ao meu A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A lua cheia está brilhando sobre nós Eu não me canso de ouvir a sua voz O teu sorriso está me falando tudo Tudo que eu sinto eu vou dizendo no segundo Eu vou te olhar nos olhos Vou dizer sorrindo o que não há no mundo A volta ao meu amor Eu vou te olhar nos olhos Vou dizer sorrindo o que não há no mundo A volta ao meu A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa A gente se combina Por Deus eu faço tudo por essa menina A gente se completa, a gente se combina Por Deus, eu passo tudo por essa vida Se completa, a gente se domina Eu quero agradecer a você Quero agradecer a todos vocês A gente tá encerrando o ano Com esse programa que vem só crescendo a cada dia Esse crescimento não é só meu É desta equipe linda e maravilhosa Que esse programa tem Leo Gim, Cida, Andreone Pelinski Que tá aqui representado por esse microfone Andreone Pelinski Marcelo José É isso, é isso Você também E toda essa equipe maravilhosa Essas moças lindas Que nos ajudam todos os dias Produção, os meus câmeras aí Nossos cinegrafistas Nosso querido Ricardo Que tá lá em cima É o nosso iluminador Oi Bota a cara aí Ricardo Marcelo Olha lá, olha lá O nosso iluminadorzão ali Chefe Olha a cara do iluminador Chefe Você esqueceu de mim Eu vim toda iluminada Não, você Carminha Você Carminha Nossa Eu já falei Olha, vamos encerrar o nosso programa Desejando feliz ano novo A você telespectador E se Deus quiser Ano que vem Muitas novidades Tchau Brasil Até a semana que vem Se Deus quiser Vamos cantar para o ano novo O mundo vai vibrar de alegria A emoção toma conta de nós Vamos todos juntos Sonhar, ser feliz Ano novo, vida nova O amor está no ar A emoção está aqui O ano novo vai chegar Para todo mundo ser feliz 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 Ser feliz